Hoje tivemos mais um dia altamente gratificante. Recebi desde cedo o Rei e a Rainha da Suécia. E aqui foi realizado no nosso auditório, aqui no nosso teatro, no SESI, o Fórum Global da Criança, discutido os direitos e proteção das crianças brasileiras e de todo o mundo. Nós aqui temos essa sensibilidade, essa preocupação com as crianças, esse trabalho verdadeiro através das escolas do SESI, do SENAI, onde milhares de crianças tenham possibilidade de educação de qualidade, em tempo integral, boa alimentação, prática esportiva, atividades culturais, enfim, tudo isso que a vontade da indústria, que por meio do SESI faz para as crianças do nosso Estado, fiquei muito feliz nesse debate, esse fórum acontecer aqui na nossa casa. Nós temos que preservar, sim, as nossas crianças, protegê-las, não só as crianças do nosso Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil e do mundo. Um dia realmente gratificante.